O Melô do Herói Essa música eu dedico ao meu saudoso pai que foi delegado lá da Japião É um cara que pra mim foi um grande herói É o Melô do Herói e essa lucibilidade é pedra Te liga aí Tá emocionado? Te liga no canal do Kiko Te liga A emocionou o melô Teu amor por mim sempre é eterno Tá emocionado? Te liga no canal do Kiko 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 Vamos chegar junto aqui no show Abre aí, abre Passou cabadinho, vem Alô Zeca do amor E chega no Face Alô Zeca O homem tá viajando na febra Que toca bonito no Face Mais uma exclusiva 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 Isso é O melô de herói Alô Zeca do churrasco Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva É muita pedra Vamos dançar Porque no show da rigola Igual na rigola Isso é muita qualidade No primeiro Alô Zeca do churrasco E o drama No Face É melhor Todas as radiolas A lindona Vamos tocar A lindona A velha pedra O espelho de radiola O melô de herói Lichté do churrasco E o drama Então ele vem Que toca bonito no fans O melô de herói O melô de Sheep E o anime E o canadinho Pegou o canadinho É muita gente Em Mende Agora essa tome de Vindelo, São Paulo, vinte e a ver a toda a área Rua, 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 rua Rua, 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 rua Rua, 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 rua Rua, 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 rua E keep it up all for water I'll play the joke cause time is getting harder Rua, cancela, 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 cancela Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Remember my friend you've got, your kiss will be Daqui a pouco eu vou arrumar isso aí, tá muito cedo Bem, você não sou demais, gente Olha a moita perna de novo, vem aí, ó Daqui a pouco eu faço a atenção, tá melhor, vamos lá Bem, você não sou demais, gente Gostam, porém outros respeitam DJ Nisho, São Marlen, o top DJ de São Luís, São Maranhão Bem, você não sou, Daniela, quebrando tudo aí, ó Cima e primeiro, tá no clima Daqui a pouco eu vou falar isso aí Daqui a pouco eu vou depoar a bacana aí Bem, você não sou Alô, Pico Cadê essa descanha, meu amigo? Um jeito bom Bom, 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 bom Equality and justice Boy, everywhere Who have chat as friends We'll never vote for Reposição e sou, né? Qual é a qualidade, Daniela? On your lead, pray Do as the good news say Jack is the green We chat every day So much Every day Every day Every day To do that deep rock and say We'll never vote for And show you the way Every day Every day Every day To do that deep rock and say If I'm the one And I will show you the way Let's go Mais uma exclusiva 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 Just do that deep rock and say Let's go Mais uma aqui na volta Eu boto uma mistura Pra galera dançar no clima E essa é mais uma Mais uma exclusiva 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 A rosta da Edna Um melodre Paris Exclusiva E da Rui É pedra Essas são músicas que você não ouve todo dia por aí Chega no problema pra quem quer Vai Tchau Alô, deixa eu falar Como é que é? Como é que é? Alô, conchego Eu sinto pra demais Someday We'll breathe and cry Oh, parada Ritmo Chama Eu já falei mais dez vezes aí Chama 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 Você sabe que não é verdade Com qualidade de valeu, com a gente Vamos lá, galera I'm gonna say they're my love Alô, Santa do Sul, asco Estou na área, então vim embora You really know they're Malaya Então chama, 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 chama 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 Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama Chama, chama 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 E aí 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 Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva O Belão dos Amigos, 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 exclusiva O Belão dos Amigos